Como um dia Numa festa Realçavas amanhã Luz de sol, janela aberta Festa é verde o teu olhar Pede a venca na janela Brisa verde verde já Vê se alegra tudo agora Vê se para de chorar Abre os olhos, mostra o riso Quero cariço preciso De ver você se alegrar Eu não estou indo-me embora Tô só preparando a hora De voltar De voltar Vou voltando pra você No raso da Catarina Nas águas de Amaralina Na calma da calmaria Longe do mar da Bahia Limite da minha vida Vou voltando pra você Vou voltando pra você Como um dia Realçavas amanhã Entre a venca Entre a venca Verde e brisa Tu de novo sorrirás Tu de novo sorrirás Abre os olhos Abre os olhos, mostra o riso Quero cariço preciso Quero cariço preciso Abre os olhos, mostra o riso No rastro do meu caminho No brilho longo dos trilhos Na correnteza do rio Vou voltando pra você Na resistência do vento No tempo que vou espero No braço no pensamento Vou voltando pra você No raso da Catarina Nas águas de Amaralina Na calma da calmaria Longe do mar da Bahia Limite da minha vida Vou voltando pra você No raso da Catarina Nas águas de Amaralina Longe do mar da Bahia Vou voltando pra você Longe do mar da Bahia Longe do mar da Bahia Limite da minha vida Vou voltando pra você Longe do mar da Bahia Longe do mar da Bahia Legenda por Sônia Ruberti